A Copa Orlando Gaiga de Futebol Society chegou a sua segunda fase com o Banda da Lata e o craque de ouro entre os classificados. Agora, as equipes vão para o tudo ou nada. Aproveitamos 100% na primeira fase, ganhamos todos os jogos. O interessante é no mata-mata agora, né? Então hoje não pode bobear. Os meninos são ainda um pouco inexperientes, mas a gente vai incentivá-los e esperamos fazer uma boa campanha, principalmente um jogo hoje que é contra o Banda da Lata, que é um time que ganhou todos, ficou invicto na fase de grupo. A gente espera que os meninos joguem bem e consigam um bom resultado. Para os meninos do craque de ouro, o pensamento é um só, o título. Quero dar um presente para o nosso time ser campeão e se Deus quiser a gente consegue. Vai ser bom para nós ganhar o campeonato, ser um time mais forte. Vai ser bom para o time, vai ter mais histórico na cidade, vai ser melhor. E pelos lados do Banda da Lata, os jovens atletas contam sobre a felicidade que seria ser campeão do torneio. Vai ser uma grande felicidade para o nosso time ter o título desse campeonato e a gente ficaria muito feliz. A gente tem que entrar com raça hoje, a gente tem que ganhar e partir para cima. Tem que buscar mais o título, tem que jogar hoje com raça mesmo e tentar buscar o título e ganhar, para a gente ficar pelo menos primeiro. Segundo, tá bom. Já os treinadores das equipes preferiram destacar a evolução dos meninos ao longo do campeonato. O Banda da Lata jogou quatro vezes e venceu todos os adversários. Primeiro jogo ganhamos do Zico, né? O bicho papão do meu amigo paulista. Aquilo lá deu uma moral tremenda para a equipe e agora nós vamos passar a tentar repetir pelo menos o que nós fizemos na primeira fase. Rubão conta que o craque de ouro teve uma campanha com duas vitórias, um empate e uma derrota. Mas quer o título esse ano. A gente sabe do nosso potencial e o resultado é que hoje, se a gente conseguir um resultado razoável, já está ótimo. A gente já está muito satisfeito. E para eles, só por ter chegado até a segunda fase da Copa, já pode ser considerado uma vitória. A gente está satisfeito com a classificação, mas a gente quer ir mais longe, lógico. Eu pelo menos quero e tenho certeza que os meninos também desejam isso. Eu quero ser campeão e o capitão, quero ver o capitão erguer na taça.